A grande verdade que eu quero passar para você neste momento é que estamos vivendo os últimos dias, os últimos dias significa que são poucos anos que nos restam, se você não tem interesse na verdade e na justiça de Deus, que quer fazer um marco na sua vida e uma transformação do seu ser, por favor, não perca o seu tempo, não ouça esse canal, não nos liga. Muito obrigado. Obrigado.